É PlanPyping Tutorial Básico. Este vídeo mostra como modificar uma linha de tubulação. Se pega o comando de modificar no menu de utilitários de linhas. Como primeira medida, selecionamos a linha. Depois vemos que o comando permite duas opções e selecionamos a primeira, que é utilizada para modificar a definição da linha. Poderíamos modificar o nome, ou o diâmetro, ou as classes. Esta mudança só teria consequências nos componentes que se colocaram no futuro. Pegamos agora novamente o mesmo comando, mas selecionamos a segunda opção que se utiliza para modificar componentes já colocados. Podemos modificar o diâmetro nominal, a classe de especificações de tubulação, a especificação de isolamento. Em nosso exemplo, vamos modificar o isolamento e o diâmetro, selecionando um diâmetro bem maior para que a mudança seja evidente. selecionamos os componentes a modificar. E podemos verificar que o diâmetro mudou e agora este componente está isolado com a classe H40. quando se utiliza para modificar a espuma ou a classe H40, se utilizou o deâmetro para que o deâmetro etámetro, Então, vamos verificar que o deâmetro mudou, então vamos verificar que o deâmetro mudou, E a partir de uma coisa que nos encontramos a circulara de uma vectors de energia. E é vôo em quando apenas a circulara de uma torta de um Weise, é bem-saneiro que seria por um caso de uma forma de uma forma de modificar que o de uma forma de uma forma de uma vez que está dentro.